Está procurando, se puder uma pessoa ler, só uma pessoa pode ler Glória a Deus, aleluia, santo é o teu amor Eu quero que você entenda irmão, nessa tarde Eu estou saindo um pouco da letra, eu não quero que você entenda Que foi permissão daquele, de Deus, daquele jovem sair Para conhecer o mundo e ainda dar tempo de se arrepender De voltar para a casa do pai Glória a Deus Quem pode ler irmão? Algum jovem pode ler, jovem pode ler Alguma senhora também pode ler aí João 4, versículo 34 Eis que os verdadeiros adoradores Mas a hora vem, e agora é Que os verdadeiros adoradores adorarão o pai Em espírito e em verdade O teu pai procura chás e assim o adora Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Quando você vir para a casa do seu ódio, glória a Deus O teu falar A tua boca Que você passa meia hora, passando batom, passando batom É dele Aleluia Mas você vem para a casa do seu ódio, não dá um gole Você não exalta o nome do Senhor Aleluia Irmã, você tem algo da vitro para você estar aqui louvado e agradecendo Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Ele é fiel, irmão Aleluia, glória a Deus Eu saio um pouco da palavra porque Deus mandou eu falar isso e eu não posso desculpir a ordem do Senhor Aleluia, glória a Deus Ele está saindo do caminho dele Glória a Jesus Ei, a porta não é larga não, irmã, estreita para passar Glória a Deus, glória a Deus É a forma estreita, dolorosa Glória a Deus Oh, aleluia Estou toda arrepiada aqui Mas a presença dele neste lugar Nesta tarde Oh, aleluia Aí versículo 21, irmão, para me adiantar aqui O filho disse Pai, peguei Contra Deus Diante do Senhor, já não sou digno em chamar de filho Amém O que aquele filho esperava? Que o pai fosse chicotear Fosse dar uma crise a nele Não, mas sabe o que o pai fez? Sabe o que Deus faz? Quando você volta para a casa, você repete Ele travassa Ele te renova Ele recebeu a chaveira, meu filho, que tu vinha Por isso que eu não fui atrás de tu Ele é fiel, ele é santo, ele é digno Glória a Deus Oh, aleluia E o pai começou, o pai com a mamãe O filho começou a botar besta Matou o menor ouvido, né? E foi aquela grande festa Glória a Deus Eu viro que estava perdido Ainda deu tempo de voltar Glória a Deus Aleluia Aí, meu irmão Aí tem coisa que pode acontecer dentro da igreja Não estou dizendo que é aqui, não, irmão Aí aquele filho mais velho Que estava com o pai Eita, glória a Jesus Aleluia Que é o irmão do mais novo Perguntou Perguntou O que é aquilo? Aquela senhora é o que? O servo diz Aquilo lá Sabe não? Aquilo foi teu irmão que voltou Glória a Deus Ele falou aquele banquete Glória a Deus E o irmão Jesus Estou preparando aquele banquete Para te empolgar Para voltar para casa E o pai E aquele filho mais velho Ficou indignado E o pai foi procurar também Aquele filho Ele não procurou mais novo Mas ele procurou mais velho E aquele filho diz Pai Esse tempo todinho Eu estou aqui, Senhor Trabalhei Fiquei com o Senhor E quando esse teu filho mais novo Pegou a nossa parte dele O bem gastou tudo O Senhor veio fazer uma festa Matar o melhor do meu filho E eu e meus amigos Sou nunca feliz Aleluia Aí o pai Senhor Deus Filho Você me pediu algo? Aleluia Muitas vezes Mãe a gente está na casa do Senhor Jesus Buscando o Senhor Jesus Mãe a gente não pede É meu Deus A gente fica calado E a glória é Deus Como é que pode? A Bíblia diz aqui em João 14, 13, 14 E tudo quanto peguem Em meu nome Isso eu farei Afim que o pai seja glorificado Se me pedir alguma coisa Em meu nome Eu farei Amém Isso é péssimo Não se incomode Carga do irmão Senhor Peça a ele Que já está separado Esse daqui é da irmã Nene Esse daqui é da irmã Viviane Não vai ser igual não Vai ser separado Glória a Deus Glória a Deus Que nós temos uma rica oportunidade Em nome de Senhor Jesus Amém